Olá pessoal, neste vídeo vamos fazer a remoção de um usuário no Windows 11. É o usuário de uma pessoa que utilizava o computador, porém ela não deve mais ter acesso. Então vamos até o menu iniciar, vamos até o item configurações com esta engrenagem, e aqui vamos localizar o item contas. E na sequência vamos em família e outros usuários. E aqui temos uma listagem de outros usuários. No nosso exemplo temos o usuário irmão, que seria uma conta local. Eu vou clicar aqui em cima do usuário. E temos opções de conta, para alterar o tipo de conta, e conta e dados. E temos a opção de remover. Eu vou clicar aqui em remover. Ele me mostra uma confirmação, excluir conta e dados. Se a conta dessa pessoa for excluída, todos os seus dados serão removidos, etc. Inclusive itens da área de trabalho, downloads, documentos, fotos, músicas e outros arquivos. Se não houver backup desses dados, ele avisa que não vai ser recuperado, será perdido, etc. Então eu vou confirmar aqui, excluir conta e dados. E pronto, o usuário já foi deletado, e ele não pode mais ser utilizado no meu computador com o Windows 11. Se você gostou do vídeo, clique no like. Dúvidas ou sugestões é só deixar no campo de comentários logo abaixo do vídeo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau. E até o próximo vídeo.